Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Voar. Como sempre, e não canso de dizer, agradecendo, nós já estamos em quase 1.300 inscritos. Obrigado pelos comentários. Já peço desculpas também que não tenham tido tempo de mandar mais vídeos. A gente está mais no Instagram e no Facebook e aí eu vou tentar fazer uma agenda de pelo menos lançar um novo conteúdo para vocês a cada semana. O que eu tenho mais recebido aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é a respeito do caso de duas brasileiras que foram presas na Alemanha acusadas de tráfico de drogas. Ao chegarem na Alemanha, embarcaram de Guarulhos e São Paulo, foram detidas porque já tinha sido feita a inspeção e nas malas delas foi detectado cocaína. Elas, de início e até o final, alegaram inocência e é uma questão muito difícil, porque geralmente as pessoas alegam que a mala não é minha, não sabia disso. mas dessa vez, graças a Deus, a questão foi filmada no setor de bagagem de Guarulhos, funcionários contratados, não são funcionários das companhias aéreas, mas respondem do mesmo jeito, tem a mesma fiscalização. Funcionários contratados de uma empresa, trocaram a etiqueta de bagagem, pegaram a etiqueta delas, colocaram na mala das drogas e as delas, até hoje, pelo que eu li pela imprensa, não foram encontradas. Então surgiram diversas questões a respeito de como você se proteger. É claro que não existe um sistema 100% seguro, mas a gente pode tomar, eu realmente fiquei muito assustado. A gente que faz um pouco de viagem internacional, a minha última agora, inclusive a minha mala estava sem cadeado, eu disse, meu Deus, imagine, imagine se não tivesse sido filmado, eu vou colocar aqui nos comentários o link de uma reportagem, para quem ainda não sabe ou quer ter maiores detalhes. A sorte que foi filmado, um trabalho muito bom da Polícia Federal, encaminhando tudo para a Alemanha, depois o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na Alemanha, intermediando com as autoridades até que elas conseguiram ser liberadas. Então, algumas dicas a gente deixa aqui. Um, coloque identificações da sua mala mais diferentes possíveis. Etiquetas, adesivos, identificação, dentro e fora da mala. né? Dentro e fora da mala. Etiquetas com seu endereço, seu e-mail de contato, telefone. Outro, fotografe a sua mala. E mais do que isso. Porque a foto não se sabe com muita precisão quando foi tirada. Quando sua mala estiver sendo despachada, que você coloca ali, filme. Ou acho que todo mundo já tem um celular que possa filmar. Ainda mais quem vai fazer uma viagem internacional. Então, filme. Filme sua mala. Ela pesando. A etiqueta. Quantos quilos deu. E ela indo. E nesse sentido. Veja uma mala mais diferente possível. Sem ser aquelas cores já comuns. Preto, cinza. Pegue uma cor diferente. Porque o que foi nesse caso? Elas nem chegaram lá na esteira de bagagem para pegar. A gente sabe que em algumas situações, antes da mala embarcar no avião. E quando ela sai, antes de chegar ao passageiro, elas passam por inspeções de segurança e também de drogas. Ou por raio-x, ou através de cachorro. Então, não se sabe muito bem. Só sei que quando elas já estavam na esteira, foram apreendidas e presas e passaram mais de 30 dias, imagine essa angústia num país fora do seu. Essa situação. Então, são esses detalhes que se faz. E eu acho, pelo menos, eu vou fazer isso até agora aqui no Brasil. Eu tenho optado por viajar aqui no Brasil, especialmente em viagens logicamente curtas, com mala de mão. Não é nem... Porque em todas as empresas, Azul, Gol e Latam, eu tenho o direito a despachar a mala. Mas é, às vezes, a demora que você fica esperando no aeroporto que você chega. Tem cada vez mais... Graças a Deus, estamos voltando a um ritmo de viagem. Então, eu não sei se os serviços ainda estão como eram antes. Muita gente foi demitida. Eu sei que eu tenho sentido, que eu tenho esperado mais malas. Então, é muito mais prático. Você pega a sua mala de mão, embarca, vai pegar o seu transporte para ir, para onde você tem que ir. Então, eu realmente fiquei muito assustado com esse tipo. A gente acaba fazendo conexão ou embarcando de São Paulo, Guarulhos, que tem essa máfia. O bom disso é que foi pego. E eu acho... Aliás, eu não tenho certeza, como na indústria da aviação, porque isso depõe contra o país, contra o aeroporto, contra as companhias aéreas. Eles vão fiscalizar cada vez mais esse tipo de situação. Então, é isso. Uma mala com cor diferente, super identificada, por dentro e por fora. Fotografe. Filme sua mala sendo despachada, o horário, o peso dela, porque isso é muito importante. Coloque o celular na balança. Do ladozinho tem um mostrador, um visor. Então, você filma a sua etiqueta, que está lá o peso, o seu nome. Coloque do lado, filme no visor e filme ela indo embora nesse sentido. Eu acho que todo mundo do Jequim vai compreender essa situação. Não vai ter essa situação. Uma outra coisa que eu vi alguém fazendo são aqueles AirTags. Você coloca, você sincroniza com o celular e você sabe podendo rastrear. Também é uma sugestão. Então, repetindo, eu fiquei muito assustado. Imagina essa situação. Imagina a polícia vai acreditar. Ah, a mala não era minha. Essa é a desculpa que todos dão. Não fui eu que preparei a mala. A mala foi trocada. E lembre-se, nós tivemos um caso saindo de Belém para Lisboa. Um casal de idosos. Foi de Belém? Acho que não. Acho que foi pela Gol. Para Lisboa. Chegaram em Lisboa. Não, acho que foi daqui de Belém mesmo. Pela TAP. E lá também na mala deles tinha entorpecente. Então, façam isso. É mais um cuidado que a gente vai ter. Infelizmente, a gente está sujeito a isso. É uma sugestão. Então, eu tive muitos pedidos. Desculpe, as pessoas ficaram muito impactadas. Eu também. Então, são esses pequenos detalhes. Que a gente pode dizer. Mais um cuidado. Mais uma precaução. Que nós vamos ter que ter em viajar. Um abraço a todos. Compartilhem nosso vídeo. Deem like. Comentem. Que isso ajuda o nosso canal. Um abraço a todos. E sempre mais um voar. Um abraço a todos. Obrigado.